1 Pedro 1, 18 até o 21 A palavra, ela diz assim Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram aqui irmãos, para que os irmãos tenham uma ideia o que que os nossos pais nos legaram? Ritualismos os pais aqui não é os nossos pais de sangue como eu já vi muitas pessoas pensarem que é os nossos pais não, não é os nossos pais nossos pais, Abrão, Isaac e Jacó o que que eles nos legaram? Rituais, ritualismos então aquilo lá Pedro considerando que o sangue do cordeiro ele era muito mais elevado ele não está desmerecendo mas diante do sangue do cordeiro aqueles rituais se tornam diante da grandeza do sangue de Cristo rituais, ritualismos por isso que quando nós fomos participar da mesa do Senhor nunca devemos participar como um ritualismo hoje eu vou para a reunião da igreja porque nós teremos a ceia do Senhor e eu não gosto de perder essa é uma uma visão totalmente equivocada essa mesa não fala de nenhum ritualismo fala da pessoa e da obra de Cristo quando nós participamos na mesa do Senhor nós temos que ter uma consciência de que estamos olhando para trás e dizendo para o nosso Deus e Pai para o Senhor Jesus nós não nos esquecemos daquilo que foi feito por cada um de nós então isto alimenta a nossa memória isso alimenta a nossa esperança isso alimenta a nossa fé porque o sangue de Cristo a tendência dele também é de nos aproximarmos dele por meio dele do sangue de Cristo temos fé em Deus então aqui os nossos pais nos legaram foram apenas ritualismos hoje nós temos a realidade dos ritualismos estão me compreendendo? e aí ele diz aqui no 19 que não foi mas pelo precioso sangue como de cordeiro sem defeito e sem mácula o sangue de Cristo deixa eu colocar aqui mais uma nota muito importante para os irmãos essa palavra aqui no versículo que nós lemos o 18 nós fomos resgatados não coisas corruptíveis como prata e ouro ou seja há muita gente que pensa que pode comprar uma pessoa pela prata e pelo ouro não é nada disso irmãos mas foi pelo precioso sangue de Cristo essa palavra aqui precioso ela tem um valor muito significativo para nós a igreja de Cristo porque que ele é o precioso sangue de Cristo precioso pre vem de preço preci de preço precioso então foi pago um alto preço o salmo 49 versículos 7 e 8 vai mostrar que nem mesmo se você fosse a pessoa mais rica deste mundo todo toda a sua riqueza não conseguiria comprar uma pessoa dar a ela a eternidade tudo seria em vão então ele vai dizer no salmo ainda 49 versículo 8 porque a redenção da nossa alma é caríssima e todos os recursos materiais se esgotariam não há possibilidade de sermos comprados por coisas corruptíveis mas pelo precioso sangue de Cristo precioso porque ele pagou este alto preço e este sangue de Cristo ele é para nós precioso primeiro porque é bíblico porque é um sangue que foi sem defeito que verteu na cruz quando o nosso senhor estava crucificado foi sangue de Deus aquele que é puro aquele que nunca experimentou pecado aquele que nunca conheceu pecado Deus o fez pecado por nós para que nós nele fôssemos feitos justiça de Deus então há muita gente que diz que o sangue ele tem um poder para nos proteger o sangue de Cristo muitos dizem que tem um poder para nos curar isso a bíblia não diz o sangue de Cristo tem uma função específica não apenas perdoar os nossos pecados mas purificá-los o que é purificar pecados? é tornar puro porque na cruz em Cristo quando nós cremos que fomos crucificados juntamente com ele quando o nosso velho homem morreu nós morremos ali nós morremos para o pecado mas a obra ali na cruz ela é tão perfeita que quando eu creio que eu morri com Cristo foi o pecador que morreu ali com Cristo e os meus pecados anteriormente cometidos e aqueles de hoje e que eu vou pecar amanhã aí entra a questão do sangue o sangue de Cristo está hoje diante de Deus fazendo expiação pelos nossos pecados Cristo ele é a figura da arca aliás ele é a realidade da arca a arca era uma figura de Cristo Cristo ele adentrou na glória diante do pai com o seu próprio sangue então a cruz tratou daquilo que eu sou o sangue tratou dos meus e os seus pecados todos os nossos pecados foram purificados irmãos e Pedro vai dizer em 1 Pedro 2 Pedro 1 versículo 9 é que para nós não nos esquecermos que os nossos pecados foram purificados quando é que Deus nos perdoou do nosso pecado quando nós cremos que morremos Isaías 22 14 um texto conhecido nosso que diz assim mas o senhor dos exércitos se declara a palavra lá no original é se declarou se manifestou se revelou aos meus ouvidos dizendo certamente esta maldade singular pecado personificado não será perdoado até que morrais não é você morrer fisicamente não até que você crê que morreu com Cristo na cruz então quando eu creio neste fato eu tenho a realidade de que a entidade velho homem Cristo arrancou de mim quando ele me atraiu no seu corpo na cruz me levou o meu pecado essa entidade pecaminosa adâmica foi colocada em Cristo e ele a crucificou e morreu então se você tem essa experiência você pode dizer que é um homem e uma mulher justificado do pecado e o sangue que foi vertido ali na cruz foi para que os seus e os meus pecados agora sim pecados foram todos todos eles não apenas perdoados foram lavados mas foram purificados irmãos e aqui no versículo 20 ele diz assim sobre o sangue de Cristo conhecido como efeito antes da fundação do mundo porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós que por meio dele sangue de Cristo tendes fé em Deus o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus irmãos vocês se lembram que quando Adão pecou no jardim do Éden ele imediatamente se escondeu de Deus ele fugiu de Deus o homem no pecado ele não quer Deus ele vai fugir de Deus ele vai arrumar mil e uma circunstâncias para ele satisfazer o seu vazio e peso da consciência por isso que temos as baladas temos as noitadas temos as festas temos as bebidas temos as drogas temos tantas outras coisas tudo isso é para aplacar o barulho da consciência que todo pecador traz e aquilo começa a pesar então ele tem que fazer ou criar mecanismos para tentar de alguma maneira aplacar a sua consciência quando você vê um jovem com o carro ligado dentro de um carro com o som ligado o som vai estar muito alto porque o pecador não consegue conviver consigo mesmo ele precisa de estar sempre numa evidência numa maquinação tem que estar sempre fazendo alguma coisa realizando alguma coisa para que então a sua consciência possa ficar tranquila Isaías 57 20 21 ele vai dizer o seguinte para os perversos diz o meu Deus não há paz os perversos não tem paz os perversos são como o mar agitado cujas águas lançam de si lama e lodo para os perversos diz o meu Deus não há paz se não há paz qual que é o antônimo qual que é a antítese de paz perturbação inquietação ansiedade é uma loucura há um desespero emocional as emoções ficam fervilhando não sabe para onde que corre igual aqueles ratinhos sabe anda para lá anda para cá buscaria até que cai dentro da armadilha ali não tem como sair mais aí ele vai morrer assim é o pecador que estão buscando coisas aqui amigos etc e vai para lá e para cá mas chega um momento em que a sua máquina vai ter que parar de bater coração vai pifar o motor vai pifar e ele vai descer para a sepultura queridos que tristeza que horror é para alguém que desce para a sepultura sem a vida de Cristo a própria pessoa terá que dar conta dos seus pecados de que maneira a sentença já foi decretada por Deus João 3 18 quem nele crer não é julgado quem não crer a Bíblia diz que ele não vai ser julgado vai dizer que ele já está condenado só vai receber a sentença e qual é a sentença? apartai-vos de mim malditos para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos e Apocalipse vai dizer que a morte e o inferno serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre que é a segunda morte e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos irmãos coloca a mão na tua consciência e você tem motivos para louvar ao Senhor todos os dias porque Cristo fez uma obra em teu favor livrando você de você teu pior inimigo e dando a cada um de nós a sua própria vida a vida de Cristo Adão pecou fugiu de Deus ele se escondeu de Deus e antes de Adão pecar vamos lembrar aqui Adão desfrutava da companhia de Deus da comunhão com Deus não da comunhão em Deus apóstolo Paulo e todos nós filhos de Deus em Cristo Jesus nós não desfrutamos da comunhão com Deus nós desfrutamos da comunhão em Deus igual a paz de Cristo existe dois tipos de paz aquela paz que quando nós cremos na nossa inclusão no corpo de Cristo onde nós participamos da sua morte e sua insuaição a palavra fala que ali nós somos justificados o humano 5 1 vai dizer o seguinte justificados pois mediante a fé temos paz com Deus mediante a fé mediante a pessoa de Cristo então essa paz com Deus é que a nossa consciência ela agora pelo espírito que revelou que também fomos incluídos no sacrifício do Senhor Jesus Cristo nós temos paz com Deus a nossa consciência ela está tranquila agora agora existe uma outra paz que é o próprio Senhor habitando em nós como Paulo disse lá em Gálatas 1 versículo 15 16 aprove a Deus revelar seu filho comigo não aprove a Deus revelar seu filho em mim então é uma paz com não com mas uma paz em Cristo porque Ele é a nossa paz e quando o Cristo é a nossa vida Colossenses 1 Tessalonicenses 2 Tessalonicenses 3 16 diz assim que o Deus da paz Ele mesmo vos dê continuamente a paz em todas as vossas circunstâncias Ele prometeu isso mas como é que Paulo teve esta visão linda de dizer que Ele seria a nossa paz que nós teríamos paz sendo habitados pelo Senhor em todas as nossas circunstâncias porque foi Jesus quem disse em João 16 33 Ele disse assim tenho vos dito estas coisas para que em mim em mim tenhais paz no mundo tereis aflições mas tende um ano que eu venci o mundo então primeiro Ele nos concede a paz aí depois Ele nos permite as tribulações vamos passar pelas tribulações mas com a paz aí fica muito fácil aí a gente entende porque Tiago ele diz assim irmãos Tiago 1 2 tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações vamos passar por várias provações mas lembra de Isaías 43 versículo 2 quando passares pelas águas serei contigo quando passares pelos rios mais fundo você não vai não te submergirá aquele rio quando pelo fogo não te queimará e Pedro ele complementa dizendo o seguinte 1 Pedro 4 12 irmãos não estranheis o fogo ardente fogo da tribulação fogo do sofrimento o fogo da perda porque tudo isso queima o nosso coração e enche-nos de tristeza não estranheis o fogo ardente que surge no meio no meio de vós destinado a provar-vos pelo contrário é para a gente se regozijar nos alegrar porque nós temos que entender e perceber e crer que a mão de Deus está sobre nós irmão aqui estava orando aqui na frente ele sabe por tudo que ele passou e ele está em nosso meio hoje aqui é um milagre não é? então irmãos mas é um fogo da tribulação não é para a gente ficar achar como se alguma coisa extraordinária nos estivesse acontecendo nada disso é a mão de Deus o Pai que está sobre nós Adão ele desfrutava da comunhão com Deus em todo o tempo contudo após ele ter pecado a Bíblia diz que ele se escondeu ele fugiu de Deus ele fez umas tangas costurou tangas de folhas de figueira e quando ouviu a voz de Deus olha que Deus maravilhoso imagina aquela voz que era tão familiar para Adão e Eva agora quando pecado ele comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal pecado entrou na vida deles então quando o Senhor disse Adão onde estás porque eles tinham um encontro naquele local entende irmãos onde estás claro que Deus você acha que Deus onde a gente não sabia onde que Deus estava onde que Adão estava claro que ele sabia mas Deus queria que Adão soubesse onde ele estava deixa eu te fazer uma pergunta para o teu coração responda aí no teu coração diante do Senhor onde você está onde você está queridos se você está em Cristo aleluia você é uma nova criatura se alguém está em Cristo é uma nova criatura as coisas velhas já passaram essas coisas velhas já passaram envolve a cruz e o sangue do cordeiro porque o sangue de Cristo ele cobre multidão de pecados por amor então porque aqui ele diz aqui o seguinte é versículo 20 conhecido como efeito antes da fundação do mundo porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós então você pode entender compreender receber e aceitar isso como realidade espiritual para tua vida que o sangue que Cristo verteu no calvário foi por amor a você e que você é muito mas muito amado pelo Senhor vamos dar uma olhadinha aí pertinho Apocalipse capítulo 1 versículo 5 irmãos que texto lindo isso aqui irmãos que texto maravilhoso glorioso que texto extraordinário isso aqui fala de uma riqueza para mim e para você as vezes você que se sente tão desprezado as vezes você se sente tão menos amado você é amado pelo pai na mesma proporção que o pai amava o filho o amor de Deus ele não é diminuído em nossas vidas ele nos ama um amor eterno é um amor tem uma canção que diz assim que o amor de Deus nunca cessa nunca cessa e Apocalipse 1 versículo 5 olha que lindo irmãos irmãos aprecia esses detalhes da palavra ele diz assim e da parte de Jesus Cristo a fiel testemunha então por que que o Espírito colocou Jesus Cristo como a fiel testemunha porque ele fez a obra e ele sabe ele disse isso segundo Timóteo 2 19 está escrito assim que o Senhor conhece os seus então Jesus ele sabe quem creu que foi atraído no seu corpo lá na cruz o Senhor Jesus sabe quem com ele morreu na cruz o Senhor Jesus Cristo sabe quem é aquele que foi ressuscitado juntamente com ele o Senhor Jesus Cristo sabe quem é aquele que está com ele na glória pela fé ele sabe então por isso que o Espírito coloca aqui e da parte de Jesus Cristo a fiel testemunha o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra esse é o nosso Senhor irmão agora esse que é o soberano que é o criador que é o sustentador de todas as coisas pela palavra do seu poder ele diz algo importante para o nosso coração ele diz assim presta atenção aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados essa palavra libertou aqui no original significa aquele que nos lavou dos seus pecados é o sentido de purificação de pecados não é bendito o nosso Senhor irmãos fez tudo por nós continua nos amando com amor imensurável você consegue perceber o amor de Deus desfrutar dessa celidade do amor de Deus que você é muito amado que ele verdeu todo o sangue dele na cruz do calvário por causa dos seus e dos meus pecados Jesus Cristo ele é maravilhoso não há outro irmão semelhante a ele aqui na terra não há outro que possa se igualar a ele lá no céu na glória não há outro esse Jesus que ele habita no alto e sublime trono mas ele também habita com o contrito com a batida de espírito para vivificar o coração dos contritos é aquele que é manso e humilde de coração é o nosso rei é o rei da glória que coisa linda que coisa preciosa amados irmãos o pecado trouxe separação separação para nós ninguém aqui nasceu crendo em Cristo nós nascemos alienados de Cristo separados do Senhor e o pecador não tem como ele ter comunhão em Deus e nem com Deus porque Isaías 59 2 vamos ver esse texto irmãos faz tempo a gente não ler ele Isaías capítulo 59 o versículo 2 a versículo aqui que tem que ser pregado que tem que ser anunciado que tem que ser batido a palavra ela diz assim olha por causa do pecado de Adão as vossas iniquidades fazem separação a palavra separação o sentido aqui é de morte as vossas iniquidades mataram vocês espiritualmente as vossas iniquidades separaram vocês de mim as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça mas por que? 1 Coríntios capítulo 15 versículo 22 está escrito assim em Adão todos morrem todos nós nascemos espiritualmente mortos em Adão Romano 5 12 vai dizer o seguinte assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte assim a morte passou a todos os homens por isso é que todos pecaram a morte passou a todos os homens a morte passou a todos os homens mas Cristo veio para que nós tivéssemos vida ele vos deu vida estando vós mortos em delitos e pecados ah bendito Senhor você não anseia para encontrar logo vê-lo contemplá-lo como Isaías 33 vai dizer que os teus olhos verão o Senhor na sua formosura na sua beleza hoje nós adoramos o Senhor na beleza da tua santidade mas onde nós vamos ver a beleza de Cristo hoje primeiro pela fé segundo lugar na vida dos irmãos todos nós cantamos a mesma canção adoramos o mesmo cordeiro cantamos hoje aqui adoramos o cordeiro Armos que coisa linda todo o tempo fiquei ali arrepiadinho não por uma emoção assim levada pelo louvor mas porque ele é o cordeiro que nós podemos adorá-lo e a nossa adoração a ele é em espírito e em verdade que cântico maravilhoso irmãos e eu também com a ajuda do Senhor esse ano nós vamos tratar muito sobre a adoração como adorar o Senhor de uma forma mais especial como que os irmãos do Antigo Testamento adoravam o Senhor como que a igreja deve se prostrar em adoração hoje diante do Senhor são tantos assuntos né palavra tão infinita Romanos 11 33 ó profundidade da riqueza tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus nós perdemos muito tempo com tantas coisas que não tem nada a ver mas graças ao Senhor irmãos que após Adão pecar Deus não disse para ele quando ele pecou Deus não disse para ele assim Adão o que que você fez mas Deus disse Adão onde estás ah queridos enquanto seus pecados permanecem Deus tem de manter-se afastado de nós nessa condição você sente-se longe de Deus para Deus vir os pecados precisam ir certamente mas quando João Batista viu Jesus João 29 ele disse assim palavra linda né eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Jesus veio para tirar o nosso pecado ele tirou de uma forma tão linda lá na cruz do calvário sabendo isto que o nosso homem velho foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja destruído corpo do pecado na cruz em Cristo foi destruído e dessa maneira não chamamos mais o pecado como escravo falamos hoje pela manhã que ali existe uma coisa que envolve todos Cristo crucificou o velho homem de todos agora aqueles que creram que foram crucificados junto com Cristo aí vai dizer o seguinte Romano 6 7 aquele que está morto aquele que ganhou uma experiência com Cristo de morte e ressurreição com ele esses estão justificados o pecado porque nós muitas vezes enfatizamos a morte a morte de Cristo a morte de Cristo mas nós não damos ênfase à ressurreição deveríamos dar mais ênfase à ressurreição ou seja pregar todo o designo de Deus pregar os dois lados da moeda ele morreu morreu eu também morri morri e param por aí mas para que aquele que morreu justificado estado do pecado quando que houve a nossa justificação abra sua bíblia por favor em romanos capítulo 4 verso 25 romanos 4 apenas o versículo 25 muito interessante aqui irmãos aqui vai mostrar que a nossa justificação foi tão grande tão maravilhosa mas foi mediante a ressurreição de Cristo versículo 25 romanos 4 25 o qual foi entregue por causa das nossas transgressões irmãos isso aqui não traz uma dor no teu coração ele Jesus olha no final do versículo 24 fala assim naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus nosso Senhor o qual esse o qual é Jesus o qual foi entregue por causa das nossas transgressões irmãos particulariza isso para você ele foi entregue por causa da minha transgressão ele foi entregue por causa da minha transgressão e ressuscitou por causa da nossa justificação irmãos que coisa linda a ressurreição ela afiança a nossa justificação e que tamanho que é essa justificação do tamanho dele romanos capítulo 8 vai um pouquinho para frente aí queridos capítulo 8 33 romanos 8 verso 33 olha que palavra preciosa nós temos aqui irmãos então uma vez que você creu na sua morte e ressurreição com Cristo você foi justificado o que significa uma pessoa justificada ela está isenta de toda a culpa não deve mais nada para ninguém 33 então o Espírito através de Paulo diz para nós o seguinte quem intentará acusação esse quem aqui envolve os esse quem está falando dos visíveis e dos invisíveis satanás e seus demônios também visíveis e aqueles que tentam nos condenar e tentar acusação contra nós e dos invisíveis que é satanás e seus demônios então ele diz assim quem intentará acusação contra os eleitos de Deus é Deus quem o justifica e a justificação de Deus você acha que ela é imperfeita não irmãos a justificação de Deus é do tamanho dele Deus nos aceitou por aquele que é o seu filho amado morreu na cruz por causa dele o pai nos aceita o pai nos justifica aí o versículo 34 quem os condenará é Cristo Jesus quem morreu ou antes quem ressuscitou o qual está a direita de Deus e também intercede por nós que sangue maravilhoso irmãos tudo por causa da cruz e do sangue que foi vertido por nós ali no calvário então amados graças ao Senhor nosso pecado foi removido de nós fomos livres mas os nossos pecados que cometemos anteriormente o que vamos fazer com eles Deus ele nos chama para uma discussão vinde arrazoemos diz o Senhor ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata carmezim escarlata é uma coisa vermelha qual que é a cor do pecado vermelho vermelho como carmezim eles se tornarão brancos como a neve ou a a alva lã vamos ver esse texto lá em Isaías é muito lindo irmão Isaías 1 18 Isaías 1 18 é o sangue conhecido antes da fundação do mundo Isaías 1 verso 18 que preciosidade é o sangue de Cristo é precioso mesmo 1 verso 18 ele diz assim vinde pois e arrazoemos aqui o sentido é vinde pois arrazoar é você discutir vinde pois arrazoemos diz o Senhor ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata eles se tornarão brancos como a neve ainda que sejam vermelhos como o carmezim se tornarão como a lã é a lã e a neve é de uma brancura é o branco do branco é de uma brancura agora você faz uma comparação pega um uma lã branca um neve coloca aqui assim na tua mão e do outro lado você coloca uma tinta vermelha e você pensa porque é assim que é aquele é seu pecado o sangue de Cristo torna o teu pecado tão puro como aquela lã como aquela neve se tornarão como a neve ainda que sejam vermelhos como o carmezim se tornarão como a lã porque se tornarão porque Cristo não tinha morrido ainda e hoje irmãos Jesus nós sabemos que ele morreu o sangue dele foi vertido isso significa que os nossos pecados são branquinhos como a neve como a lã isso é maravilhoso demais então irmãos entenda uma coisa não é pelo muito orar nem por muita lamentação nem ritual nem penitência não é nada disso nem promessa de ser uma pessoa melhor isso acontece muitas vezes no começo de ano esse ano você é uma pessoa chega lá para final de janeiro já está lá na estaca zero de novo vou esperar o outro ano quem sabe nem também por sentimento de culpa não é nada disso nem período de espera nada se não pelo precioso sangue de Cristo sangue do cordeiro somente esse sangue pode remover pecados tem um texto muito lindo lá em Hebreus 9.22 que diz assim quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados agora irmãos eu quero que vocês acompanhem comigo aqui Hebreus 1 versículo 3 ah bendito texto Hebreus 1 verso 3 que coisa maravilhosa olha aqui diz assim ele Jesus que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder depois de ter feito a purificação dos pecados aqui é sangue se fosse pecado seria a morte na cruz a purificação dos pecados assentou-se à direita da majestade nas alturas irmãos isso aqui é ilustrado quando então os nossos pais saíram lá do Egito libertado por Moisés e foram para Canaã 40 anos ali no deserto mas vocês se lembram da última praga a última praga foi que Deus estava julgando o último Deus ali dos egípcios então que que qual foi a orientação que Deus deu a Moisés Moisés pega um cordeiro para cada família cada família tinha um cordeiro então vocês vão imolar esse cordeiro vocês vão passar o sangue nos umbrais da porta na porta do lado externo ali irmão vamos imaginar um pouquinho essa cena aqui alguns dos filhos de Israel eles poderiam ter sido tão pecaminosos quanto os egípcios e ali naquela noite seria a noite do Senhor onde o Senhor iria visitar com o anjo da morte e cada porta que não tinha o sangue do lado exterior o primogênito seria morto imagina se você fosse um pecador monstruoso e que o teu pai então passou o sangue você era o primogênito e teu pai passou o sangue do lado de fora da porta eu acho que naquela noite você não iria dormir porque gente eu sou um estuprador um assassino um bandido e eu sou o primogênito de meu pai e o anjo da morte vai passar agora meia noite eu estou perdido como é que a pessoa ficava inquieta aqueles que criam que iam ficar tudo bem poderia até dormir mas queridos mesmo assim quando Deus enviou seus anjos para ferir ali todos os filhos primogênitos na terra do Egito ele não disse Deus não disse quando eu ouvir os vossos bons comportamentos passarei por vós quando vocês orarem muito ler muito a Bíblia eu vou passar por cima de vocês vamos ver lá em Êxodo capítulo 12 olha eu vou passar por cima de vocês porque vocês fazem muita penitência vocês oram demais gente vocês são muito amáveis então está tudo bem eu vou passar por cima Deus não disse isso olha se vocês se comportar bem eu vou passar por cima de vocês Deus não disse isso Deus disse seguinte e mole o cordeiro pascal e asperge o sangue do cordeiro ali sobre as ombreiras das portas veja o que Deus disse em Êxodo capítulo 12 versículo 13 eu vou ler a partir do versículo 10 Deus está dizendo aqui Êxodo 12 a partir do verso 10 nada deixareis dele até pela manhã o que porém ficar até pela manhã queimalo eis desta maneira o comereis lombos singidos sandália nos pés e cajado na mão comelo eis a pressa é a páscoa do Senhor porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos desde os homens até os animais executarei juízo sobre todos os deuses do Egito eu sou o Senhor agora irmãos olha o 13 que lindo que é irmão que maravilhoso é isso aqui se você creu que o sangue do cordeiro que o sangue do cordeiro purificou os teus pecados você era liberto você foi purificado Deus disse assim no 13 o sangue vos será por sinal nas casas em que estivere em estiverdes quando eu vir o sangue passarei por vós e não haverá entre vós praga destruidora quando eu feri a terra do Egito quando eu vir o sangue é para Deus não é para nós irmãos tinha sangue lá dentro estava um pecador monstruoso o anjo da morte passou viu o sangue estava preocupado com quem estava lá dentro ele olhou para o sangue Cristo quando nos contempla ele nos nos contempla deixa eu te falar de uma forma com bastante reverência aqui ele nos contempla de uma forma esquisita estranha ele nos contempla através do sangue do cordeiro isso faz sentido para a nossa vida quando eu vir o sangue passarei por vós aquele que nos ama em seu sangue nos lavou dos nossos pecados o amor cobre multidão de pecados este sangue de Cristo foi derramado por amor a nós consegue compreender isso? oh irmão que maravilha que coisa linda e uma vez que ele perdoa os nossos pecados ele esquece Hebreus último texto Hebreus 8 12 ah bendito bendito texto Hebreus capítulo 8 verso 12 texto maravilhoso diz assim a palavra Hebreus 8 12 olha aqui o sangue porque aqui a iniquidades revela aquilo que nós praticamos de pecados contra Deus ele disse pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia e dos seus pecados jamais me lembrarei aleluia glória a Deus irmãos que coisa preciosa o sangue precioso de Cristo nos purifica de todos os nossos pecados você é uma pessoa pura aos olhos de Deus ele não consegue enxergar em você defeito embora nós somos cheios de defeitos mas ele não vê mais defeito em nós porque ele nos vê através da pessoa de Cristo irmãos que o Senhor continue falando aos nossos corações se revelando a nós e que possamos nos apegar mais a essas realidades e jamais nos esquecermos dela amém vamos ter uma palavra de oração obrigado Pai Santo pelo sangue do cordeiro que foi vertido no calvário por amor a cada um de nós o sangue que nos torna puros diante de Ti Pai totalmente irrepreensíveis sem defeito nenhum obrigado porque esse sangue tem poder poder para purificar os nossos pecados para perdoar os nossos pecados para purificar os nossos pecados Pai como somos gratos ao Senhor graças te damos e em Cristo nós oramos amém